Marinando, começando com mais uma receita fácil, gostosa, saudável pra você. Não é tão rápida, mas também não é nada do outro mundo, né, Chico? 40 minutinhos no forno. Menos? Pra fazer, 10 e pra forno, 40. Ou seja, em uma hora você mata tudo. Mas ficou a coisa mais linda da história do mundo. Quiche de alho poró com massa de grão de bico. Então vamos lá? Vamos. Partiu para a massa. Olha, a primeira coisa, gente, o grão de bico é fundamental que você deixe ele de molho por pelo menos 8 horas antes de cozinhar. Você precisa deixar o grão de bico de molho por pelo menos 8 horas antes de cozinhar. Duas xícaras de grão de bico cozido, uma colher de sopa de azeite e sal a gosto. Montar a forma, que não é de fundo removível, então a gente vai servir a quiche aqui mesmo. Vou colocar uma farinha de arroz, tá? Ó, louco. Olha. Ó. Ele dá uma dica aqui, que é o seguinte, de dar uma tostadinha nessa massa antes de colocar o recheio. Vamos precisar de alho poró. Chico, me conta a história desse alho poró. Isso aqui, ó, gente, eu não sei tudo, eu só sei que isso aqui é o que fica embaixo do alho poró, chama bulbo, né? Que nem a cebola sai assim, o alho poró a gente só come a planta que sai. Isso aqui é o de baixo. Isso aqui vem lá de Chapecó. São os luzes, os luzes que fazem. Que fazem os orgânicos, lá é massa que eles fazem os orgânicos no meio daquele lugar que é agronegócio do mal. E isso só colhe uma vez por ano. Só colhe uma vez por ano? Gente, a gente vai comer uma quiche com um bulbo que só colhe uma vez por ano. Isso é tipo algo parecido com alho ou com cebola, sei lá, isso parece mais alho, isso parece mais cebola. Mas minha mãe que já comeu falou que o gosto é um pouco mais fraco que do alho. Ah, é? Eu tentei pisar na internet sobre o bulbo do alho poró e não achei nada. Não, achou? Olha que lindo. Nossa, ele é branco, ele é um pedacinho. E ele é fortão, hein? Talvez tenha que dar uma cozinhadinha nele. Olha que lindo. Adorei, Chico. Então isso nasce disso. É, o completo, a figura completa é essa daí. Olha, vou dar só uma tostadinha então. Ó, parte verde do alho poró. Ó, vem muita terra aqui, você tem que lavar um por um, gente, entendeu? A parte de baixo dá até pra você cortar em rodelinhas, tudo juntinho. Mas essa parte de cima, tem que tirar as partes feias. E ó. É um alho, tá sabendo? Tem mais gosto de alho do que... É, é mais alho, né? O cheirinho, pena que não dá pra sentir o cheirinho, hashtag. Hashtag. É de alho. É de alho. Por isso que é alho poró, não cebola poró. Isso. Ó, cinco minutos eu vou tirar o nosso negocinho, tá? Só pra dar uma secadinha. Agora a gente vai fazer o nosso recheio. Em uma tigela misture os ovos, são três, o creme de leite, são 200 gramas de creme de leite. Um alho poró. Queijo Minas, picado em cubinhos. Não, cubinho é um conceito, né? Um conceito. Um conceito cubinho. Então são pedaços que não são nem grandes pra ele ficar duro por dentro, mas são pequenos pra ele ter uma cremosidade a cada mordida. Ah, falou pra eu botar uma pimentinha do reino moída na hora. Pimentinha do reino e vamos lá. Uou. Quiche de alho poró, do bulbo à folha. Como se ela chama folha isso? Ele gruda mesmo, Chico, você tem razão. É, ele gruda o dentinho, né? Ué. Eu sinto que esse mariano vai ser histórico. Eu vejo a história sendo escrita. Gente, também tô achando que vai ser histórico. Incrível, né? Tô sentindo, gente. Tô sentindo uma coisa assim incrível. Uau! Gente, e esse... Como que a gente chama esse nosso bulbo de alho poró? Puts, é mesmo, meu. Um negócio que só dá uma vez por ano, lá em Chapecó. Nossa. Acho que dá em mais lugares também. Tá quente, hein? Cuidado. Delícia, meu. Hum, bom demais. Nossa, é muito bom. Agora, eu faria uma coisa, você que está em casa, com queijinho ralado em cima. Né? Super. Nossa, tá muito bom. Hum, esse alhinho, cara, realmente é um negócio... Vem comer, gente. Tchau, 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 tchau